O que é o nosso canal? Todas as doenças surgem por inflamações Por isso nos assustamos em saber que inúmeras doenças antes raras Hoje se tornam mais frequentes Como as doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, derrame e até doenças alérgicas Aí nesse time entram a asma, entram a bronquite e até mesmo as patologias dermatológicas Excluindo as doenças de causa genética Quase todas as outras são causadas então pelas inflamações E para entender o porquê disso, hoje eu recebo o Dr. Claudio Mutti Ele que é especialista em longevidade saudável Dr. Claudio, muito boa tarde Olá Bem-vindo Obrigado pela presença Obrigado Inflamações, por que elas ocorrem assim, dessa forma e causam mal tão grande para a gente? Então, sempre ocorreram as inflamações, né? Só que cada vez nós temos mais coisas nos inflamando Antes a gente tinha os alimentos que nos inflamavam 90% das inflamações vem do intestino Tá Então, o que acontece? Hoje nós temos coisas que são certas para todo mundo inflamar Como é o leite, não é a lactose, é a caseína do leite Caseína, não é a lactose A pessoa fala assim, ah, eu estou tomando sem lactose Mas não é, é a caseína O leite, a gente tem enzima para digerir o leite até 8, 9 anos de idade Acabou disso, não se toma leite mais Não precisa tomar leite mais O senhor do time que defende que adulto não toma leite? Não, eu tenho certeza, adulto, meus pacientes não tomam leite Não tomam leite E outra coisa também é o glúten O glúten também que é o grande vilão das inflamações Que destrói nosso intestino Mas você vai falar assim, mas o trigo, o pão é da época de Cristo Mas, é, mas eu vou te contar uma coisa Na década de 70 Aconteceu uma coisa que achava-se que a população estava crescendo muito E a quantidade de alimentos não ia suprir a necessidade da população Então eles fizeram modificações no trigo Para poder produzir mais glúten E essas modificações tornaram o glúten cada vez pior para a gente Mas, por exemplo, eu, eu nasci depois da década de 70, então Vamos lá, aliás, nasci no finalzinho dela Eu já venho me alimentando com esse super glúten Sempre comi glúten Eu, como eu nasci um pouquinho antes da década de 70 A minha chance de ter infarto, derrame, hipertensão, Alzheimer, Parkinson É menor que a sua Que é menor que quem está nascendo agora Por que isso? Porque quando eu nasci, o meu trigo era melhor Minha quantidade de glúten era melhor Eu não tinha tantas porcarias Tantas coisas industrializadas que são porcarias Eu não tinha tanto refrigerante Hoje em dia todo mundo toma refrigerante Se acidifica E é muita porcaria, cada vez mais Eu não tinha tanta poluição no meio ambiente como tem hoje em dia A minha água não era tão contaminada quanto a água que nós estamos tomando agora Então, eu me inflamei menos do que você E quem está nascendo agora vai se inflamar mais Então, a chance de ter essas doenças é cada vez maior Então, você vê que aumentando o número de infarto, derrame Se você pensar na época do seu bisavô O seu avô não tinha tanta coisa assim As pessoas morriam de, lógico, de doenças infecciosas Depois que o uso do antibiótico já melhorou isso aí Mas não tinha infarto, não tinha tanto derrame Não tinha tanta gente hipertenso Não tinha tanto diabético Não tinha tanto Alzheimer Hoje cada vez mais Então, essas doenças estão cada vez maiores E as inflamações, elas começam a maior parte das vezes no intestino 90% das inflamações vêm do intestino Daquilo que a gente come Daquilo que a gente come Daquilo que a gente come Ou da incapacidade de digerir o alimento Daquilo que a gente come Então, como eu te falei Duas coisas são certas para inflamar todo mundo O leite, para os adultos Acima de 10 anos, 8, 10 anos de idade E o glúten Então, para ser certo, tem que tirar da sua vida isso aí Tira o leite e tira o glúten Não é, ah, vou tomar leite sem lactose Não adianta Substitui Toma leite de arroz Se o arroz não fizer mal para você Leite de soja, nunca Soja transgênica é outra porcaria que tem de monte aí Então, tem que tirar a soja também Leite de aveia Então, tem vários tipos Leite de coco São vários tipos de leite Se você quer tomar o seu leite Aí tem que tomar café com o leite Então, substitui Mas tira o leite da vaca Que tipos de inflamações eu posso evitar Tirando, por exemplo, esses dois alimentos? Todas Todas? Todas, sem exceção Você tira e você desinflama tudo Até depressão Você melhora a depressão E aí você fala Mas que alimentos mais que podem me inflamar? Tem um exame que chama-se IgG 221 alimentos Porque tem o IgE Que é aquele que você, por exemplo, come o camarão E você fica cheio de empolado, vermelho, fecha glote São reações mais rápidas E o IgG são reações mais tardias Então, você come alguma coisa E você não sabe o que está te fazendo mal Por exemplo, você come tomate Você come pinhão Come batata Sei lá Você come alguma coisa que te faz mal Porque cada um tem tipos de alimentos diferentes Então, esse exame é legal Porque você faz Daí esse exame dá três tabelas A vermelha, que são os alimentos que são péssimos para você O amarelo, que são os alimentos que são ruins E os verdes que você pode consumir à vontade Então, você tem que tirar por um tempo Tipo, 60 dias Ou um pouco mais E esporadicamente colocar Na sua vida No seu dia a dia Mas, aí você vai falar assim Mas, por que a natureza é tão ruim assim? Por que a natureza fez isso? A natureza não é ruim, não Porque o corpo da gente é perfeito Deus Se você crer em Deus Deus foi perfeito na nossa criação Ele nos fez Então, tem coisas que nos inflamam Por exemplo, você descobre que o tomate, amendoim Sei lá que te inflama Daí você inflama Quando você inflama O corpo produz substâncias para desinflamar Já para combater Já tem a resposta Se você inflama, você produz toxinas inflamatórias E o corpo vai lá Produz toxinas para desinflamar Para combater isso Para combater isso aí Ah, mas então está elas por elas Não está elas por elas Por quê? Agora você tem o glúten Agora você tem a poluição Agora você tem Você, ah, eu vou comer peixe Vou comer salmão Vou comer o seu aqui Mas está tudo contaminado com o mercúrio São vários fatores que somados Intavorecem as inflamações Porque eu sempre falo assim Antes o corpo combatia certinho Daí o corpo combate Faz o processo para não inflamar Mas a inflamação está aumentando mais que isso aí Ela é mais rápida Não, mas está tendo muita inflamação Muita poluição Aí como eu te falei Os peixes cheios de mercúrio Ah, o agrotóxico Daí você fala assim Mas eu só estou comendo coisas orgânicas Mas você come coisas orgânicas Sem agrotóxico A água vem de onde? Vem da chuva Que é poluída Contaminada Então nós temos que estar tirando isso aí Porque não conseguimos tirar tudo Não dá para parar de respirar Não dá para você Não ter água Que o ar é poluído A água é poluída Então a gente tem que Para combater isso Pelo menos a gente tem que saber quais os alimentos E tirar os alimentos piores O método de saber então Hoje o mais completo seria pelo IGG O IGG é 221 alimentos Todos os meus pacientes têm que fazer isso aí Onde eu acho esse exame, doutor? Como que eu faço isso? Eu faço lá na clínica mesmo Eu faço na clínica Eu faço para todo mundo Tem que fazer isso aí E tem outra coisa maravilhosa também agora Não sei se cabe eu contar isso agora Que é o exame genético também Exame genético? Exame genético que é maravilhoso Mas ele tem relação com inflamações? Tem relação com tudo Porque ele faz a sua genética Para ver quanto você inflama também Esse exame genético Que antigamente era uma fábula De preço Hoje em dia muito mais acessível Você vê A sua tendência a ter câncer Câncer de pulmão Câncer de próstata Daí você fala assim Ah, mas é de câncer Tem gente que fuma Você fala Ah, mas fulano fumou até 80 anos de idade E não teve câncer Então eu vou fumar também Não, mas tem gente que fumou 40 anos E morreu de câncer de pulmão Isso é genética A genética que determina isso aí Esse exame genético é muito simples de ser feito Ele é feito com... Você faz uma descamaçãozinha na bochecha Com uma escovinha Faz uma descamaçãozinha E o médico vai avaliar Vai ver toda a sua genética Não é só para isso Ele faz para o tipo de câncer Para você absorção de vitaminas e minerais Ele fala quanto que você precisa Existem cânceres, por exemplo Câncer de próstata Câncer de mama Que você indica crucíferas para as pessoas Crucíferas são... É nabo, couve, couve de bruxelas E é o indol-3-carbinol Que é a substância que tem nesses alimentos Mas tem pessoas que absorvem menos vitaminas e menos minerais Então, por exemplo Se eu uso uma dose para todo mundo A dose ideal são 300 miligramas, por exemplo Nesse caso aí Se você tem uma dificuldade de absorção Eu tenho que usar mais Para te proteger Senão não te protege Daí você fala Nossa, mas fulano usou bastante Isso aí teve proteção Outro usou e não teve proteção É por isso Bom, eu já consigo então ver um cruzamento Entre o resultado do exame genético com o IgG Seria isso O perfeito seria isso Perfeito O plano de saúde cobre esses exames hoje, doutor? Não Por enquanto não E o IgG do 221 alimentos você faz pelo sangue Você faz pelo sangue E o IgG, o genético você faz pela mucosa Mucosa oral O IgG, pelo que eu entendi Isso é um alimento que a gente descobre Que a gente comeu, mas a reação é rápida Rápida É isso De repente é É o coco ou abacaxi que já me dá dor de cabeça Você sabe Eu passo a evitar Quem o IgG sabe Eu como camarão, por exemplo Que é o que mais comum me dá alergia Então você não come mais Mas você não sabe que o coco pode te fazer mal Que a nozes pode te fazer mal Castanha pode te fazer mal Você tem muita surpresa Tem pessoas que a gente faz tudo Deixa tudo perfeito Vai te matando lentamente Vai te matando lentamente Porque quando você inflama o seu intestino Você inflama seus vasos Você inflama seus neurônios Você inflama seus órgãos Todos ao mesmo tempo E essa inflamação no intestino Se for contínua O que vai fazer? Você vai destruir Essa proteção do seu intestino O intestino se torna permeável Porque o intestino É como se fosse uma rede Para proteger Para entrar coisas certas As coisas pequenininhas E não entrar bactérias Quando você inflama muito Você destrói essa rede Daí começa a entrar Um monte de coisa errada Começou a entrar Um monte de coisa errada Você vai fazer o que? O seu corpo é perfeito Ele vai estimular O sistema Fazer o sistema imunológico Produzir anticorpos Contra isso daí Mas vai entrando coisa E o anticorpos Vai produzindo cada vez mais Mais, mais, mais Seu sistema imunológico Fica fraquinho Ele ficou fraquinho Daí surge uma célula de câncer No seu corpo Aí você tem que usar O sistema imunológico Mas ele está fraco De tanto combater isso daí E aí vem o câncer E aí outra coisa que acontece Nesse buraco do intestino Nesse intestino permeável Que é a realidade E acontece mesmo Pode entrar, por exemplo Uma proteína Que é uma cadeia de aminoácidos E o sistema imunológico Vai criar anticorpos Contra isso daí Mas quando ele vai criar Anticorpos contra isso daí Ele percebe Poxa, mas Na tireoide dessa pessoa Tem uma coisa parecida Com isso daí Eu vou destruir A proteína E vou destruir a tireoide São as doenças autoimune Cada vez mais Entendi Entendi Para Cessar com as inflamações São hábitos alimentares O senhor acredita Puramente nisso? Para cessar Impossível Porque É como eu te falei Nós estamos Para controlar então Para diminuir Para diminuir Para diminuir Tem que fazer na alimentação Porque você não tem como Você mudar a poluição Não tem como você mudar a água Não tem como você mudar A contaminação dos mares Então não tem Você usa panela de alumínio Que é horrível Você usa aquelas coisas de plástico Para guardar alimento Também horrível Aquelas garrafinhas de água De plástico Você deixa no sol aquilo lá Esquenta, tá? Perfeito Aquilo lá vai te contaminando Cada vez mais Então como você não tem Como tirar isso aí Vamos tirar os alimentos Que te fazem mal Um, para todo mundo Quem não pode fazer o exame Para todo mundo vai fazer Tirar o glúten E tirar o leite Tirar o leite E aí se um dia puder fazer Faz o exame E vai descobrir o resto das coisas Tá, naturalmente Pelo exame Eu vou conseguir ter Uma lista completa então A lista do exame Daquilo que faz mal De acordo com os meus hábitos alimentares Seria isso É, você vai fazer 221 alimentos É quase tudo que a gente consome Então é muito interessante Eu acho que todo mundo Tem que fazer Acho que logo Tem que estar nos planos de saúde Eu acredito que estaria Tem que nascer Eu acho interessante Até de repente Se entrar para o hall De exames Dos planos de saúde Para os planos de saúde Vai ser benéfico Porque isso seria preventivo Preventivo Os custos lá na frente Com tratamento médico Por exemplo Com câncer Ou outras patologias Seriam reduzidos Com certeza Acho que é uma questão óbvia Que a gente tem aí Porque quando você inflama Como eu te falei Você inflama tudo Você inflama os seus vasos Seus vasos começam a se inflamar E aí vem o colesterol Que todo mundo fala Que é o vilão Que ele não é o vilão O colesterol é o bonzinho Da história Seu vaso está inflamado Machucado O colesterol vai lá Para cicatrizar O seu vaso inflamado Mas ele vai cicatrizar E ele acaba se depositando Imagine isso continuamente acontecendo Inflamando O colesterol se depositando Seu vaso vai diminuindo E ele fica mais endurecido Quando o coração manda o sangue O sangue vai passar Numa coisa mais endurecida A pressão aumentou E outra coisa O sangue passando Numa coisa mais endurecida Nesse vaso endurecido Ele pode fazer um processo De turbilhonamento Turbilhonou Maior chance de fazer coágulos Esse coágulo pode ir no seu cérebro Dar o derrame Pode ir no seu coração E infartar Doutor Quais outros profissionais Eu posso procurar Para solicitar esse exame É possível isso hoje? É Você pode procurar Um neutrólogo Alguns clínicos Que estão Ah, mas acho que isso aí Está se falando muito Divulgando muito Acho que é É tranquilo Doutor Cláudio Agradeço pela presença do senhor Os contatos estão aparecendo Aí para vocês De todo o Brasil Se alguma dúvida ficou 0 operadora 11 9968197 4 2 O senhor gosta de viajar? Bastante Bastante, né? Muito Público de casa também Vamos para Las Vegas agora Continuando a saga Da nossa repórter Meire Borges É com você, Leirinha O meu próximo destino É Las Vegas Recebi o convite Da Yasmin Viotto Estilista e empresária No ramo da moda Yasmin me convidou Para conferir O Magic Show Pilar mundial Das feiras de moda A estrada Que nos leva Da Califórnia A Las Vegas É cortada Por um deserto Antes de seguir viagem Uma pausa Para comprar água E abastecer o carro Aqui cada um se vira Para colocar a gasolina Não tem atendente Não tem funcionário nenhum No posto Então aí você Mesma coloca O cartão Na máquina Escolhe o tipo De combustível Que quer Eu pedi para pôr 35 Eu não sei se vai caber 35 Porque como a gente tem metade Se não couber Eu posso voltar lá dentro E eles me devolvem o dinheiro Ah, ok Legal, né, gente? A gente adora fazer isso Colocar gasolina Depois de 4 horas e meia De viagem E 525 quilômetros De estrada Finalmente Chegamos a Las Vegas Na Las Vegas Boulevard Principal avenida da cidade Também conhecida como Daystrip Estão todos os grandes E luxuosos Hotéis e cassinos A cidade construída No meio do deserto De Clark County Ostenta o título De capital mundial Do entretenimento É um dos principais Destinos turísticos Do mundo Tudo em Las Vegas É grandioso Não por acaso A cidade tem uma atração a mais Vegas foi escolhida Para sediar a Delinque A roda gigante Mais alta do mundo Preparada, Yasmin? Eu estou empolgada A atração tem 165 metros de altura Equivalente a um edifício de 55 andares Estamos no ponto mais alto da roda gigante Olha só a altura Parece brinquedo lá embaixo A cidade respira diversão Quem vem a Vegas Encontra puro entretenimento A cidade é tão quente Tão quente Mais ou menos 45 graus Eles disponibilizam aqui Essa espécie de vaporizador de água Para tentar refrescar um pouco Amenizar esse calorão que faz aqui Porque é só short, chinelo Camiseta regata Roupa leve Não adianta não É muito, muito quente Las Vegas abriga feiras, eventos e convenções Atraindo para a cidade pessoas com a intenção de curtir Mas também fazer bons negócios Já estamos com as nossas credenciais E agora a gente vai conferir todas as novidades O mundo da moda É o maior evento do mundo Nessa área de moda, de tecido, de roupa E a gente vai mostrar tudo para vocês Oi Obrigada Nessa área agora que eu estou é o seguinte Pessoas dos quatro cantos do mundo expõem as suas marcas Aqui inclusive, ó Encontrei marca brasileira Aqui eles são atacadistas Então você vem aqui Você escolhe os modelos que você quer Às vezes você pode desenhar para eles E eles fabricam para você E aqui eles estão mostrando o que tem de novo Os tecidos As cartelas de cores para o verão do ano que vem Não esse verão que está chegando agora 2015-2016 Mas sim 2016-2017 Vegas fica pertinho de um dos locais mais lindos do mundo O Grand Canyon Uma das sete maravilhas do mundo moderno Para finalizar a minha visita a Las Vegas Eu conferi a Dança das Águas Nas fontes que ficam em frente ao Hotel Bellagio Um verdadeiro show de beleza De Las Vegas eu sigo para o meu próximo destino Vou conferir os encantos de Nova York E mostrar um pouco do estilo americano de viver Nesta outra parte do Paim Então gente, imagens encantadoras E essa saga da Mary Borges Pelos Estados Unidos Continua A gente vai conferir depois No próximo bloco Nós vamos falar sobre hemorroidas Aliás, um assunto polêmico, né Para muita gente considerado como tabu Mitos e verdades, hein Daqui a pouquinho a gente vai esclarecer várias situações aqui Fique ligadinha, fique ligadinho WhatsApp 0 operadora 11 99681 9742 Intervalo a gente já volta A gente vai conferir o que é um assunto 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 que é um